E olha quem tá aqui hoje conosco. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Márcia. Muito obrigada pelo convite. Diretamente de São Paulo, tá, gente? Vai gravar aqui conosco. Vamos lá, fazer uma receita deliciosa. Qual é a receita de hoje? Hoje a gente vai fazer um wrap de couve. O nosso quadro, Comer Bem. Comer Bem. Oferecimento. Canda, a força do campo. Fitofarma, Nutristor e Armazém São Miguel. Bom, é fácil comer bem e de forma saudável, não é? E prático, muito prático. Esse wrap é um enroladinho, uma massinha. Geralmente as pessoas costumam usar pão ou aqueles mais práticos que tem no mercado já pronto. Só que hoje a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer com a folha de couve. Então o primeiro, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser um patêzinho de atum. Então o nosso recheio do wrap vai ser o atum, o patê de atum. Vamos passar todos os ingredientes então, pessoal, anotar? Vamos. Vamos lá. Então tem 170 gramas de atum enlatado, meia cebola roxa picada, meio tomate picado, meia cenoura ralada, cheiro verde e aqui tem creme de ricota. 200 gramas de creme de ricota. Eu gostei, porque aí vai ficar molhadinho, né? Fica delicioso, delicioso. E a couve. Exato, é o nosso ingrediente principal. Primeiro, Má, a gente vai fazer, eu faço só um patêzinho mesmo com o atum. Olha quantas coisas. Colorido, né? Colorido e realmente que vai fazer bem pro organismo, né? Má, exatamente. Aqui, ó, o atum, ele é rico em anti-inflamatório natural, que é o ômega 3, né? Ele é uma proteína de alto valor biológico, então é rica em aminoácidos essenciais que o nosso organismo necessita. É uma ótima proteína, rica em B12, né? E aí a gente aqui, e tem vários, né? Então, quando a gente usa a cenoura, por exemplo, que é rica em vitamina C, junto com a couve, que é rica em vitamina, é rica em ferro, por exemplo, mineral ferro, A gente auxilia a absorção, nutricionalmente falando, é um ótimo lanchinho. Aí, Má, agora eu vou temperar, tá? E fica a gosto, aqui eu vou colocar ervinhas desidratadas, um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta no reino. Má, agora nós vamos pra fase 2 da nossa receitinha. Montar. Montar o nosso wrapzinho. Aqui, o ideal é tirar o caule da folha, pra que ela fique mais maleável. Então, a gente vai rechear ela na parte de dentro. Aqui eu vou colocar o creme de ricota. Agora a gente vai colocar o nosso recheio. Aqui eu vou colocar um pouquinho do cheiro verde por cima, mas quem quiser já pode colocar no próprio patezinho. E, por último, a nossa cenoura. Agora a gente enrola as duas partes, pra ficar realmente um lanchinho. Agora o nosso wrapzinho já tá enroladinho. Eu vou colocar só pra garantir aqui dois palitinhos. Aqui. Tá pronto o nosso lanchinho. Olha que coisa mais linda que ficou. Bom, agora tá prontinho, né? Vamos pra hora de... Olha só. A melhor hora. Gente. Com a mão. Com a mão. Wrap nós vamos comer. Um wrapzinho. Com a mão. É um lanchinho mesmo. Olha aqui o recheio. Já até caiu um pouquinho. Agora eu vou tirar o palitinho. Isso. E também fica a critério. Dá pra fazer de frango, né? De uma carne magra. Gente, delicioso. Olha, eu confesso que eu gosto da couve sempre refogada. Aqui você nem percebe. É, tá uma delícia. Tá maravilhoso. Ela fica crocante. Crocante. Exato. Ó, gente, faz em casa que vale a pena. Meu amor, mais uma vez obrigada. Eu que agradeço. Pode comer o wrap tomando vinho? Pode. Ganhei um vinho dela delicioso que eu já guardei. É um ótimo. É isso aí que tem que fazer. Tem que sempre uma preparação mais leve pra acompanhar um vinhozinho. E essa época merece, né? Pede, né? Pede, né?